Quando o celular vibrou pra você E cê viu meu nome, sentiu que Sua reação foi boa ou ruim Fala a verdade pra mim Tô levando uma pessoa pra sua ex-família Pra conhecer Ela é um forte candidato a entrar pra família Mas eu prefiro você Tem um monte de casal Casando com amor que não é o da sua vida Eu não quero ser mais um Essa aqui vai ser a última tentativa Fala agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela, mas eu amo muito mais você Fala agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela, mas eu amo muito mais você Quando o celular vibrou pra você E cê viu meu nome, sentiu que Sua reação foi boa ou ruim Fala a verdade pra mim Tô levando uma pessoa pra sua ex-família Pra conhecer Ela é um forte candidato a entrar pra família Mas eu prefiro você Tem um monte de casal Tem um monte de casal Casando com amor que não é o da sua vida Eu não quero ser mais um Essa aqui vai ser a última tentativa Fala agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela, mas eu amo muito mais você Tem um monte de casal Casando com amor que não é o da sua vida Eu não quero ser mais um Essa aqui vai ser a última tentativa Fala agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela, mas eu amo muito mais você E fale agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela, mas eu amo muito mais você E fale agora ou cale-se pra sempre aí